E depois diz que quer emagrecer andando na esteira, né rapaz? Puta que sacerdote! Puta filme bosta que eu assisti! Caceta, velho! Caraca, bichão! E pior que eu gosto de ser sem merda! É doce! E hoje eu nem fui dar minha corridinha, porque... Dormi! Dei uma cochilada amostra, cara. Fui... Dei uma cochilada amostra e... Quando eu saí do quarto, a hora que eu tinha acordado já era 11 horas já. 11, não, 10 e meia. Fui ver, o gurizada tinha ido embora, minha mãe já tinha fechado tudo lá na frente. Falei, putz... Aí a preguiça aqui já tava um pouco já. Já se espalhou pelo corpo inteiro. Falei, deixa quieto, não vou correr hoje não, vou correr amanhã esse negócio. Eita, né? E os presentinhos de finais de ano aqui. De finais de ano. Começaram a chegar já os calendários, rapaz. Ei, beleza, acabou o ano, né? Dia 25, tem mais uma semaninha só pra finalizar aí este ano. Caramba, quero saber como vai ser ano que vem, rapaz. Nossa, espero que seja corrido. Cheio de serviços. Cheio de serviços inacabados aí desse ano que eu não finalizei. Puta merda. Caramba, tá louco, hein? Vamos se empurrando com a barriga, mineiro. Que eu quero perder. Ainda até fevereiro, eu quero perder essa minha barriga. Vai ter que empurrar o ano com outra coisa, né? Porque aí a barriguinha não vai ter mais, né? Outra coisa que eu esqueci de fazer esse ano de ano era desenterrar minhas telecenas, cara. Porque eu ia trocar. Olha, tem que trocar esses daqui. Eu nem sei as datas. Tem que ver as datasinha que você já passou. Ele veio a data. Não, esse daqui já não pode trocar ainda. Tem que ver as datasinha, porque passou de um ano e você já pode trocar esse daqui. Esse daqui já dá pra resgatar. Do Moés Mariano. Aqui já foi um. Terá cena de Páscoa aqui. De quando que é isso aqui? Terá cena de Páscoa, dá pra resgatar também. Nem sei se foi resgatado já, eu acho que não. Vamos ver o outro aparecendo aqui. Esse daqui é de quando? Vou separar aqui pra ver qual que eu tenho aqui. Qual que dá pra eu pegar ele. Separei todas as telecenas daqui a Páscoa. Quantos deve ter? Que tem umas 9, 10 telecenas que eu não troquei. Esqueci de trocar o bagulho. Acho que vai dar pra eu trocar por umas 4 telecenas esses daqui. Vai dar uns 30 reais a troca dessas telecenas aí. Que bom, né? Vamos ver se eu vou lá. Amanhã deve estar aberto. Ou só segunda-feira, não sei se amanhã vai estar aberto. Deve estar aberto, como que chama, cara? Lotérica. Já vai aberto dar uma passada lá pra troca. É, bichões. Então é isso aí. Fechando o dia por aqui. Minha mãe tem mais um pouquinho de DVG PH ao quadrado. Fechou? Fechou o show. Secau o dia por aqui. Secau o dia por aqui. Secau o dia por aqui. A CIDADE NO BRASIL